Meu momento é difícil demais Minha casa parece vazia Te procure e você não está Sinto falta da sua alegria Sinto falta do brilho constante Da estrela que me pertencia Já não somos os mesmos amantes Meu prazer é menor no dia a dia É preciso ter muita coragem É preciso quebrar a rotina É preciso esquecer sua ausência Que me alucina É preciso manter a aparência É preciso lutar como fera Pra vencer a solidão e a carência Da minha esperança É preciso ter muita coragem É preciso ter muita coragem É preciso quebrar a rotina É preciso esquecer sua ausência Que me alucina É preciso manter a aparência É preciso lutar como fera Pra vencer a solidão e a carência Da minha espera É preciso manter a aparência É preciso lutar como fera Pra vencer a solidão e a carência Da minha esperança É preciso manter a aparência É preciso lutar como fera É preciso ter muita coragem É preciso ter muita coragem É preciso ter muita coragem